E aí, pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Marcos Leitozato, ou seja, todos bem-vindos aqui ao Grand Motovlog. Hoje eu tô indo fazer um serviço de troca do bagageiro que eu comprei, eu comprei o bagageiro da GIV, mas o Naufkowbe aqui na Fazer 150 2019, ele fica pegando no plástico da rabeta. Se forçar, entra, mas aí fica forçando o plástico da rabeta e ficar fazendo barulho e quebrar é um pulo, né? Então eu tô indo lá trocar, pegar o dinheiro de volta, sei lá, alguma coisa assim, ou pegar um outro modelo de bagageiro, ou trocar pra algum produto, tô fazendo mesmo da luva pra chuva, se for o caso, se o cara não quer devolver o dinheiro, né? Porque esse bagageiro não dá. Não tem condição de ficar assim, ó. Talvez se eu só arrumasse um calço, ela teria que ser um calço mais ou menos aí de quase um centímetro, mais ou menos aí 6mm, 7mm de altura, uma chapinha de ferro, né? Fazer os furos, pô, mas eu comprei um bagageiro da GIV pra caber perfeitamente, né? Eu não comprei nada pra ser adaptado, né? Se fosse pra adaptar, eu tentava dar o bagageiro da Twista, né? Que eu tinha. Aí o... Vamos lá, vamos trocar isso daí, porque não dá pra ficar assim, né? Eu, como sempre, deixei o... o bolso do celular aberto. Eu fiz um ajuste aqui na posição do guidão, puxei um pouquinho mais pra trás, né? Puxei um pouquinho mais pra trás. Vamos ver aí como é que fica. ali no sinal, tirar a luva pra poder botar o... Fechar o bolso do celular. Ele fica pegando a luva. A faixa é ali, tá, pessoal? A pintura nova é tão vagabunda ali, da faixa que eles fizeram, que já se apagou. Aí ficou a pintura antiga no chão. Bom... Apesar do... o vídeo é um assunto bom, vamos lá. Vou precisar usar o bolso... botar o bagageiro. Amanhã, não sei se eu vou estar aqui no Rio. E se tudo der certo, daqui a cinco dias... Estarei trabalhando, é... O negócio lá deu a reviravolta lá no serviço. Realmente foi... Aí foi confirmado lá o serviço que eu tinha feito, dar o exame admissional e tudo. Foi confirmado. E vai começar na... na semana que vem. Então, eu preciso de botar o baú na moto, que eu vou me deslocar até lá o... local de trabalho e deixar o capacete, né? O capacete dentro do baú, né? Não vou ficar carregando o capacete, né? Pra... Pra cima e pra baixo lá. Então... Preciso botar o baú. Então, preciso botar o bagageiro. O bagageiro vai ser... Peça fundamental pra isso, né? O bauleto, né? Então, o bagageiro vai ser peça fundamental pra poder... Usar o bauleto, né? Tem que ter o bagageiro. Então, tem que resolver isso. Então, vamos lá. Eu prefiro o dinheiro de volta, lógico. Eu compro o bagageiro em outra loja. Nem que seja o da ProTorque. Mas eu tenho que... Se não for possível... trocar pra alguma outra coisa interessante lá. Eu tava vendo o guidão da Rock Solid. Ele não vai ficar bom. É... Ele vai ficar bem mais largo. Vai ficar mais ou menos uns dois a três dedos mais largos. Uns dois dedos de cada lado largo. Né? Tão bom passar... Né? O... Corredor com essa moto, com esse guidão. Eu vou botar um guidão... Primeiro, a altura dele vai ficar basicamente a mesma. Desse do guidão original. Basicamente a mesma não, né? Eu medi... Do guidão até o chão. Eu medi e deu um centímetro e meio a mais. Um centímetro e meio a dois centímetros a mais. É mais alto. Já melhoraria um pouco a postura. Já melhoraria. É aquele guidão naked. Só que ele vai ficar mais largo. Eu não tenho mais como serrar a ponta do guidão. Porque do jeito que tá, ele vai ficar difícil poder... É... Por retrovisor, né? O retrovisor, ele tem no guidão da Rock Solid. Como ele não sobe assim direto. Ele sobe suavemente. Então... O retrovisor... Se eu cortar o guidão... Sem cortar o guidão, né? Só aquilo que eu já tinha cortado para o Taranto Twista. É... O... Como é que fala? Sem cortar não. Como é que fala? Como é que vou falar? É... Não. Já com o que eu cortei, né? Para botar na Twista. Já vai ficar bem próximo a curva. E o retrovisor não fica legal. Principalmente o lado de cá que tem um burrinho de freio, né? Esse manicôto aqui não fica legal, né? É feito para botar na parte reta do guidão, né? Podemos dizer, né? E aí o... O... Não vai dar para botar. Então vou ter que comprar ou o guidão da... Da... Da Factor, né? Factor 150. Que é o mesmo guidão das primeiras Fases 150. Nas Fases até 2016, se não me engano. É o mesmo guidão que a Factor 150 uso. É o guidão mais alto. Mais confortável. Ou comprar o Ryzer, né? Um alongador de guidão, né? Se nessa loja tiver o alongador de guidão, tiver o Ryzer, eu troco. Que aí eu já vou precisar. Só que nem esse valor todo, né? E o restante ali, qualquer coisa que eu compro maluco é essa aqui nova. Que essa aqui é toda acabada. Todo mundo ultrapassando o sinal, ó. Quem quiser da prefeitura, guarda muito se eu quiser botar a placa aí. Então vamos lá, vamos ver o que que vai dar. Se trocar, eu falo o nome da loja. Porque vai ser uma loja que eu vou recomendar. Porque, né? O sistema diz que é compatível. Que é o mesmo, mas não é. Diz que a Factor 150, mas não é. E a loja, se trocar, mostra que eles foram, né? E agiram corretamente. E agiram corretamente. Mas eu fui na estrada e no Velocínio me mostrou 1,7 km por hora. Apesar que era no painel, né? Nós sabíamos o que ia fazer. Assim como a Cross tem uma diferença entre pelo menos 7 a 10 km por hora. Ou seja, eu devia estar a 110 e que é o limite da rodovia onde eu estava, né? Ou foi por causa disso ou estava muito barulho por causa do vento, né? Talvez o sistema de YouTube pode ter achado que eu estava com escapo aberto, esportivo, né? Então eu suponho que seja isso, né? Vamos ver se meus vídeos posteriores a esse também não serão limitados à monetização dele. Porque se não for, então acredito que seja um desses dois fatores, né? E faz muito tempo que eu não faço vídeo na estrada e só tenho um vídeo que foi blocado a monetização por causa do que eu mostrei sangue, né? Quando eu caí, né? Aí tem umas pessoas que irritam, né? Vamos lá. Tô chegando aqui na loja, pessoal. Eu já volto, tá? E aí, pessoal? Tô saindo daqui da loja. Ao estar moto no Olaria. O rapaz ligou com a Gip, a Gip falou. Eu falei, poxa, mas quando eu entrei em contato com eles, me deram outro número de modelo compatível. Aí ele viu lá e me deu duas opções, né? Esperar pra resolver ou pegar o dinheiro. Eu fui com ele. Você desbagageou, você não tem de outra marca? Deixa eu fechar aqui que ele me deu o dinheiro. O dinheiro tá aqui e o bolso tava aberto. Aí ele falou, não, não tem. Inclusive, esse era o último que ele me vendeu. Eu falei, inclusive, esse aqui acho que era o último, né? Quando ele me vendeu, ele falou que era o último. Ele nem tinha feito mais pedido ainda. Segundo ele, só tinha mais um, eu acho. Aí eu falei assim, então eu prefiro o dinheiro. Porque eu preciso comprar um bagageiro. É, aquele negócio que eu falei pra vocês, né? Pô, eu não vou ter mais tempo de botar na moto. Não teria se até hoje. Amanhã eu não teria tempo, mas amanhã de manhã qualquer coisa eu coloco. E... Vê se eu compro um da ProTorque mesmo, sei lá. Mas é o pessoal da All Star Moto, cara. Poxa, é o atendimento super bom, cara. Recomendo vocês aqui em Olaria. Na rua do Hospital Balbino. Seguindo em frente lá perto do... Do ponto final do antigo 484. Não sei se ainda tem 484, 485. Fazer ponto final aqui, né? Aperta em frente o... A linha do trem... Da Leopoldinha. Do ramal da Leopoldinha. Quase lá em frente da rua. Então, recomendo a vocês... A loja... Ele ligou o pessoal da Jive e tal. Conversou e tal. Eu falei com ele. Poxa... Cara, é menos... Eu acho que deve ser uns seis, sete milímetros. Aí, poxa... Eu até mostrei pra ele aqui. Até arranhou que a carenagem realmente arranhou. Um pouquinho a carenagem ali. A parte ali. Aí tem que... Aí... Agora vou correr atrás, né? Vou correr atrás. Nem que eu compro um... Esse era o da Jive, né? Poxa... Eu queria tanto o da Jive, cara. Porra... Um negócio bom e tal. Tem um modelo 2.1.1.2. Que foi... Esse era o 2... 2.6.2.4. 2... 2.1.2.4. Sei lá. Que era esse que eu tinha comprado. Ali. E realmente no site da Jive diz. Que é pra fazer. Mas também diz que o 2.1.2 também é. Ou seja... É... 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 Fogo. Eu falei com ele. Poxa, eu comprei no Guarda Jive. Se fosse pra adaptar. Adaptava o... Fazer gambiarra. Fazia no... Um da Twister. Porque eu acho que o da Twister... Cara... Se ele não cabe... É por causa da furação. Porque eu acho que ele cabe na... Aqui na Face de 150. Eu não tenho como testar. Eu não tenho como testar. Porque eu vendi ele. Com o dinheiro dele. Eu não tenho mais um pouco. Comprei esse. Da Jive né. Então... Não tem como... O... Testar. Mais. Porque eu não tenho mais ele. Mas cara... Pelo formato... É... Quase o mesmo. Se não bater a furação. A furação você pode... Eu poderia ter feito a furação. Né. Pra furação compatível com... A Face de 150. E pronto. Fosse a mim fazer a adaptação. Né. Eu acho que ele ia fazer isso né. Porque a barragem era uma coisa séria. Mas... Agora eu vou correr atrás aí de um. Andando sempre no limite de velocidade da via. Respeitando a lei. A ordem. Né. Se eu fosse um guidando a Rock Solid. Eu não ia conseguir fazer isso. Porque ele ia muito largo. Se eu morasse talvez numa cidade que tivesse pouco corredor. Né. Eu instalaria o guidando a Rock Solid. Mas ele ia ficar na mesma altura. Um pouquinho mais alto só. Um centímetro e meio mais alto. Pelo... Pelo a medição que eu fiz. Né. A moto no chão. Peguei a fita métrica do chão até aqui. Uma trena. Aquelas... Trena de carretel né. Que fala né. Que se enrola dentro do negocinho. Aí deu um... Entre um centímetro e meio e dois. Um centímetro e meio. Vamos botar. Um centímetro e meio mais alto é melhor? Melhor. Mas eu tava vendo os alongadores de guidões aí. Que são três centímetros. O que que eu fiz? Eu... Eu instalei a base do guidão né. Da Rock Solid. Ele é guidão oversized. Então... Ele não fecha esse guidão. Porque esse guidão que é de dois milímetros. O upside é 31.75 né. Mas eu botei o guidão original em cima. Né. E realmente. E ficou três centímetros mais alto. Pessoal. Me senti tão bem. Então eu vou ver se tem um alongador de guidão. Ou o guidão da Factor. Mas da Factor. Talvez fique menos de três centímetros mais alto. Eu acho que eu vou correr atrás do alongador de guidão. Então... Bom pessoal. Vou terminar o vídeo por aqui. Né. Sucesso aí na troca. Graças ao excelente entendimento da All Star Moto. Assim como a J.H.A. Motos. A Luciana J.H.A. Motos. Pô. Fez um excelente entendimento. O rapaz aqui da... Da... Ao estar morto também. Recomendo sem medo. Sabe. Devido ao bom atendimento que eu tive. Né. É isso aí pessoal. Obrigado por assistir meu vídeo. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Os links que eu estou passando aí na tela. E também estão todos na descrição do vídeo. Valeu? Não precisa correr no corredor não. Vai andando de boa no corredor. Que buzina. O pessoal aí se ligar aí. É isso aí pessoal. Obrigado por assistir meu vídeo. Até o próximo. Tchau. Tchau.